Pode não soar muito bem, mas acho que percebi logo, de imediato. Em 98, comprei o meu primeiro modem, um maquinão, a 96 kbps, e percebi, lembro-me perfeitamente, tenho muito presente, a magia que aquilo era. Ou seja, de repente, temos ali uma porta para o mundo. Hoje, retrospectivamente, aquilo era lento, aquilo era até feio, mas na altura lembro-me muito bem do fascínio, do maravilhoso, do espetacular que aquilo era. E eu acho que percebi logo, percebi logo, não percebi, obviamente, o alcance, não sei fazer futurologia, não percebi que vinha aí o streaming, não percebi que vinha aí uma série de coisas, obviamente, foi há 20 anos, mas lembro-me perfeitamente de pensar que nós nunca mais vamos deixar de ficar agarrados a isto, se é que me faça entender. E de facto não, não sabia, obviamente, que vinham aí os smartphones, não sabia nada disso, mas percebi que, uma vez tendo internet, nunca mais vamos deixar de ter isto. E, portanto, eu acho que isso diz tudo. Quando há uma coisa que te agarra e que tu percebes que essa necessidade passa a ser permanente, mesmo que não saibas porquê, eu acho que essa sensação é tão forte, é uma droga, essa sensação é tão forte que nunca mais a vais deixar de conseguir drogar. Acho que sim, acho que há uma certa iliteracia, mas que está presente, ou que está ligada a todas as outras iliteracias. Se uma pessoa pega, e já vi isto acontecer, provavelmente tu também, variedíssimas vezes, se uma pessoa pega num telemóvel e faz ok, ou sim ou não, sem sequer ler o que é que lá está, e se disseres à pessoa, mas por favor, lê o que é que lá está, a pessoa não percebe o que é que está a ler. Esta iliteracia funcional, ou seja, a pessoa não é analfabeta, a pessoa sabe ler, mas não consegue compreender a mensagem que tentam passar. Isto é só um exemplo, é a ponta do iceberg. E, portanto, há uma iliteracia na medida em que isto é muito bonito, carregar aquilo e fazer acontecer coisas, mas não perceber efetivamente o potencial que podes tirar daquelas coisas. Tu vês pessoas que compram telemóveis de mil euros para mandar mensagens. Isto é iliteracia, não me venham com... Ok, é moda, é um produto de consumo e a pessoa obviamente pode ter um relógio muito bonito só para ver as horas, e igualmente caríssimo, mas tu não precisas de um smartphone que custa mil euros para mandar mensagens ou para ver o Facebook. Um telemóvel de 200 faz precisamente a mesma coisa. Podes achar que é um bocado repuscado, mas isto é uma forma de iliteracia. Entendem-se? E, portanto, eu acho que isto tem depois... É transponível para os tais cargos de decisão, porque isto vem cá de baixo e vai até lá acima. Eu acho que isto é uma forma de iliteracia funcional e digital. O não conseguires adequar a tua vida, o teu negócio, àquilo que são as possibilidades do digital, que são imensas. Que são imensas e ainda estão muitas delas todas por plural. Tu, tu e as pessoas, se calhar que tu convidas, somos muito maus exemplos daquilo que é a realidade. Porque somos pessoas, isto tem a ver com o teu trabalho, tu estás a convidar para estar aqui nesta cadeira, pessoas que são pessoas digitais, digamos assim. Pessoas ali para a rua, o mundo não é assim. Sabemos que o mundo não é assim. E por isso eu digo, a percepção que eu tenho não é essa. Eu acho que a pessoa que vai à Amazon comprar um preço com preços de produtos e vai ver rabioso de produtos, essa pessoa tem que ser muito tonta para não implementar isso no seu negócio, se tiver um. E para não olhar para as redes sociais e ver naquilo um veículo de venda de coisas. Porque é para isso que ela serve. Ok, para ver os gatinhos e para ver o que é que os amigos andam a fazer, mas para os negócios, aquilo serve para vender coisas, vender estatuto, vender imagem e vender até produtos reais. Compre aqui. E, portanto, custa-me a querer, mas traz uma percepção mais fina que a minha. Eu não tenho essa percepção, pelo menos nas pessoas que me rodeiam, por acaso. E das poucas que conheço com negócios, e tenho uns compadres que estão nessa área, eles têm uma loja física e têm uma loja digital e não perdem o foco. E conseguem, curiosamente, e se calhar até isto vai de encontrar aquilo que tu me perguntas, que é, estou falando de uma loja de brinquedos, eles têm a companhia dos brinquedos e eles têm o site. E o site serve para alavancar as vendas deles na loja física. Ou seja, as pessoas vão ao site ver que produtos é que eles têm. Podem comprá-los online, eles mandam para o correio, mas as pessoas preferem ver no site o que é que têm, pegar no carro, ir à loja, mexer nas coisas. Isto sim, isto é muito português. Isto acho que tens razão. É uma coisa muito portuguesa. Ainda não temos, se calhar, confiança. Eu conheço pessoas na Alemanha que compram sapatos para a internet. Eu não conheço nenhum, não tenho ninguém no meu círculo de amigos que compram sapatos para a internet. A gente sabe o número, sabemos o número que alçamos, mas nós não compramos um par de sapatos para a internet. Dou-te um exemplo de casa. Eu estou no público desde janeiro, há muito pouco tempo, e o meu pai, que se mexe bastante bem nestas coisas da internet, começa a, já conhecia o público, como é óbvio, mas começa a explorar melhor o público. E nós temos uma paywall, e de repente, o meu pai me diz assim, então mas agora tenho que pagar para ver as notícias. Estás a ver? É tudo de borla. A internet. As pessoas habituaram-se. Em Portugal, não sei se só em Portugal, mas os millennials estão a dar a volta a isto, podemos falar nisso se quiseres, mais à frente. Mas, pelo menos em Portugal, ver notícias, ver se calhar até filmes, é tudo de borla, porque está na internet. E o meu pai não tinha problema nenhum em comprar o público em papel e dar um euro para o público. Mas no computador não tem que dar. Mas porquê? Mas tens que me pagar o ar. Não, não. Nós precisamos de... E portanto há esta perceção de que aquilo que é digital não dá trabalho é uma coisa muito difícil de desmontar. E tens exemplos mais atrás, da música. A música de um lugar não tem que pagar para a música. Vais ao Napster, lembras-te do Napster, Vais ao Napster e sacas música. Não, nós precisamos de pagar. Nós precisamos de devolver a quem produz os conteúdos alguma coisinha, digamos assim, porque senão estas coisas desaparecem. E os jornais são paradigmáticos nisso. E este exemplo do meu pai, então, é a Chapa 5. Não, pai, tens de pagar. Pois eu tenho difícil, eu ofereci-lhe uma subscrição, eu fico lá, paguei-lhe a mensalidade do público digital para eu poder ler o público sem ter lá os avisos da PAUAL a dizer já leu não sei quantos artigos, agora só para a semana. Mas isto é tramado, é tramado de dar a volta a esta perceção. Depois tens o outro lado. E o outro lado é a estrutura dos próprios jornais. O público. E não é só o público. Falo do público e isto que eu vou dizer não é obviamente um segredo. O público é um jornal que ainda está muito assente no papel. O público tem dezenas e dezenas de jornalistas que trabalham sempre com o papel em foco. E isto ainda é muito assim nas relações em Portugal. Se calhar descontando os projetos digitais de base, como por exemplo o Observador e outros. Mas ainda se trabalha muito a pensar naquilo que vai sair na edição da manhã. E não naquilo que é o online que tem muito mais leituras do que o papel. Isto depois é um pecado estranho até gostava de ver estudos que falassem nisto. Porque nós temos a classe jornalística e até as pessoas a confiar muito mais num suporte do que no outro. Os jornalistas, por um lado, acham que o papel tem de alguma maneira que eu não sei qual mais relevância ou importância. e as pessoas do outro lado a achar que se está no papel é porque é mesmo e no online talvez não seja. Não sei se me estou a fazer entender. Quando é uma tontice porque o público tem 50 milhões de visualizações por mês e tu não tens 50 milhões de jornais vendidos em papel. Longe disso. Então, quer dizer, temos de um lado uma plataforma que é a coisa vou-lhe chamar vou exagerar de propósito que é a coisa séria e a coisa depois tens do outro lado a internet que tem um alcance esmagadoramente maior e que parecem ter tanta importância e isto estou a exagerar estou a exagerar no exemplo mas isto tem depois uma tradução real nas redações tu tens as pessoas nas redações muito mais focadas no papel do que no online quando o que é mais consumido é o online não me perguntes eu não consigo resolver não consigo resolver isso na minha cabeça não sei é um mindset é a tal almofadinha que tu falavas talvez me perguntasse eu achava que as pessoas estavam muito bem sim os jornais e as empresas se calhar estão muito confortáveis nos seus modelos tradicionais se calhar muitas acharam que isto a internet é só uma moda o público e os jornais estão a fazer um grande esforço um grande esforço por sair da linha d'água e porquê? porque tens o Facebook e o Google a comer a publicidade toda já nem sei quantos por cento mas é esmagador a maioria fica para o lado deles e tens depois esta literacia que acha que os jornais digitais não têm que ser pagos portanto a internet e portanto a internet é tudo de borla e portanto tens a malta toda o papel não se vende e tens as empresas de média a tentar esticar o pescoço e a encontrar formas de ganhar dinheiro nisto tens aqui dois caminhos que é ir só para publicidade já se põe que não paga as contas já ninguém tem paciência para banners blockades bloqueares os plugins que fazem bloqueio de publicidade tens ninguém quer saber já disse apesar de o marketing continuar a gostar de ver o banner ninguém clica lá que é um efeito eu não sei nada de marketing mas se calhar é uma coisa gira de se ver porque é que se insiste em ter e às vezes há banners bem bonitos e depois há outra coisa que já há bocado falámos nisso que já vem de trás já vem de fora e que está a começar a chegar em força que é o branded content o conteúdo patrocinado em que a marca quer produzir um conteúdo que vai aparecer no jornal não dissimulado notícia atenção não estamos aqui quer enganar ninguém mas a dizer ok esta marca está a fazer este texto que tem um texto bem bom e que tem um vídeo bem giro que você vai gostar de ver o branded content traz muito dinheiro aos jornais ou melhor os jornais esperam que o branded content comece a trazer cada vez mais dinheiro aos jornais isto porque se começa a perceber pelas métricas quando se olha para os números quando se olha para a folha de excel que as pessoas têm interesse em coisas bem feitas se o conteúdo for bom as pessoas têm interesse clicam e veem o vídeo ou leem o texto ou veem as fotografias ou o que for além do branded content os jornais já perceberam que há outro caminho que os pode ajudar a manter como eu dizia há bocado que o pescoço fora de água que é a produção de conteúdos produção de conteúdos para fora vou dar um exemplo a produção de fazer uma conferência fazer uma conferência de conteúdo editorial de facto em que tu pegas no assunto e convidas as pessoas para ir a esse painel e arranjas um patrocinador para pagar e para patrocinar esse evento este tipo de modelo este tipo de modelo também está a trazer dinheiro por isso é que os jornais fazem as conferências fazem os colóquios os debates etc porque isso já perceberam que os patrocinadores gostam de estar associados as grandes marcas gostam de estar associadas a produtos editoriais que é diferente do branded content uma coisa é dizer assim eu quero patrocinar este iogurte eu quero promover este iogurte que tem umas leveduras especiais e vou fazer e vou pagar por publicar um artigo científico sobre essas leveduras isso é branded content outra coisa é o jornal decidir fazer como o público tem um conjunto de conferências sobre mobilidade urbana e depois dizer às marcas como é que é quem é que é patrocinar isto e as marcas que gostam de estar associadas a um produto muito bem feito do público dizer assim sim senhor eu quero pagar e isto é um modelo de negócio que aos poucos começa a aparecer o público faz isto o observador faz isto outros meios fazem isso porque se percebe que é das maneiras das novas já não é nada novo como tu dizias há bocado em conversa antes de gravarmos que isto lá fora se calhar já se faz há muito tempo mas é uma maneira que os jornais têm de trazer receita trazer dinheiro uma outra face da moeda e desta competição absolutamente doida do digital é o clique e todos nós sentimos isso o público sente isso o express sente isso o dn sente isso aliás tu se ativares no telemóvel dos sistemas de notificações que está sempre a cair pim 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 eles precisam que tu carregues naquilo e que faças um plim lá no chartbit que é a ferramenta que a gente tem ou no google analytics que conta mais uma entrada olha mais uma pessoa que entrou as administrações dos jornais precisam desses números porque depois são esses tais números que vão vender banners já ninguém clica no rádio dos banners mas são esses números que vão vender do ponto de vista comercial vão vender vão vender vão vender vão vender anúncios e essa urgência do público tem-nos obrigado nós jornalistas a fazer muito disparate o público teve uma há pouco tempo que foi exemplar exemplar porque foi na e eu estava de serviço eu estava lá que foi anunciámos a morte de uma pessoa e ela não tinha morrido que é uma chatice não é porquê? porque fomos tínhamos uma informação de uma fonte que confiávamos e não era isso que estava em causa mas não tivemos a presença de espírito de confirmar mesmo que isso tinha acontecido e aí vai a notificação e depois passamos pela vergonha de ter que dizer não o público errou e fizemos isso como era a nossa obrigação fazer e não é isso que está em causa mas se calhar precipitámos se calhar não precipitámos nós devíamos ter esperado um bocadinho mais e não devíamos ter ido atrás dessa vou dizer mesmo a palavra dessa fanguice de sermos mesmo o primeiro a dar porque isso tem feito muito mal o jornalismo dentro dos jornais de referência portugueses e depois páginas tantas acabamos por ser todos confundidos uns com os outros tens uns pseudo-jornais que inventam tretas que depois vão ao Facebook e as pessoas acham que aquilo é verdade porque vem de um suposto jornal e depois de repente é tudo a mesma coisa não é tudo a mesma coisa mas eu acho que o jornalismo tradicional tem contribuindo para que as pessoas achem que é tudo a mesma coisa porque de facto temos feito metade na era temos ido atrás temos ido atrás desta urgência de ser os primeiros a dar a notícia e depois de fazer muito pouca reflexão sobre isso e isso é mau jornalismo ao menos que esse branded content que antes parecia dissimulado que agora seja uma coisa mais clara mas isso acho muitíssimo bem que seja como deve ser sempre muito bem identificado eu sempre tive essa preocupação porque acho que é mesmo importante como deve estar sempre muito bem identificado na página o que é que é branda de content o que é que é conteúdo patrocinado o que é que não é também foram cometidos alguns erros que foi ter a coisa só porque teres um conteúdo patrocinado muito pequenino aquilo mal se percebe e tu dizes ah mas está lá não chega as pessoas não distinguem a malta começa a ler o jornal vai de FIAPV que é tudo a mesma coisa tens de ter conteúdo patrocinado desse tamanho tens de ter uma caixa de outra cor para distinguires o que é que é editorial e o que é que não é editorial mas que o branded content ao menos seja a validação de uma coisa que antes era dissimulada eu acho que o consumo está a mudar e não consigo fazer futurologia não consigo perceber para onde é que vai mas eu costumo pensar que se há coisa boa que o Netflix e o Spotify trouxeram de bom foi fazer perceber às pessoas que se calhar temos que começar a pagar pelas coisas que queremos ver se as queremos ver com qualidade porque podes piratear nem mesmo o filme para a internet mas quando vises aquilo no Netflix tens HD tens a coisa como deve ser tens as legendas certas não estás a comprar HD por lebre e o mesmo se passa no consumo no consumo de informação por exemplo dos jornais a maior parte a maior parte dos novos subscritores do New York Times que são assim aos milhares são millennials malta com 20 e tal anos ou que vai até aos 30 anos ainda há pouco tempo me diziam vou subscrever um jornal mas ainda não sei qual isto é um paradigma interessante é tu perceberes que ok tens aqui já alguns jornais com paywall agora vou decidir qual é que quer que seja o meu ou a minha fonte de informação privilegiada porque é isso quando pagas uma paywall é isso que tu queres é teres acesso a tudo quanto é artigo e é teres e este paradigma este paradigma é interessante porque é uma tomada de consciência que de facto as coisas têm um valor intrínseco e que devemos pagar por elas de que forma isto pode estar ligado ao consumo à tua questão do consumo digital eu acho que não são só os miúdos eu próprio quando tenho que deitar a minha filha às oito da noite eu não vou apanhar o início do telejornal quando me apetece vê-lo e estou descansadíssimo porque sei vou à boxe puxo para trás e vejo o jornal de início melhor quando chega a publicidade eu faço fast forward e vou portanto eu não vejo publicidade nenhuma não tenho que estar a levar com as tuixas da publicidade que é um problema que eu não sei como é que as televisões vão resolver ou se as boxe vos vão-me de obrigar a ver a publicidade tipo esta parte tu não vais poder andar para a frente não volta é isso que vai acontecer ainda não tiveram esta ideia brilhante mas quando tiverem vamos ter mesmo que levar com a publicidade e eu também passo dias e dias e dias que não ligo a televisão mas aí está eu também não sou se calhar eu e os jornalistas não são exemplo porque nós passamos o dia todo a levar com notícias eu chego às oito da noite não me apetece a não ser que eu saiba que esta ou aquela televisão tem uma reportagem especial sobre isto ou aquilo que eu quero ver porque se não não ligo a televisão para quê? nós durante o dia estamos com o telemóvel na mão o dia todo a levar notificações dos jornais com notícias no twitter com notícias no facebook nossa eu também te quero é paz e descanso não quer que me chateias com notícias portanto se as coisas estão a mudar então para onde é que vão não sei é uma bota difícil de descalçar honestamente eu não te consigo desculpa estou aqui não te consigo ajudar eu não faço ideia como é que vão descalçar essa bota agora podes dizer também que se me perguntares que a televisão está a perder relevância eu acho que não eu acho que não está não está a perder relevância quer dizer as pessoas as pessoas continuam a ter a televisão como um meio sério apesar das pessoas também perceberem que uma coisa é telenovela outra coisa é o noticiário e embora também a gente já tenha percebido que os noticiários são produtos de entretenimento porque se tu os primeiros é aquilo só tens ali 15 minutos de notícias a outra hora a seguir é para encher porque é um produto de entretenimento barato é mais fácil de fazer um telejornal do que fazer uma telenovela portanto se conseguís entreter ali a malta durante uma hora e tal às vezes uma hora e meia com conteúdos e às vezes obviamente não é tudo coisas descartáveis há bons conteúdos e boas reportagens que são encaixadas no telejornal para fazer render o formato porque é de facto mais barato do que fazer uma telenovela mas posto isto eu acho que a televisão não perde a relevância se o hábito de consumo está a mudar com certeza que sim e eu por mim falo e tenho 44 anos então não sou nenhum miúdo eu já não ligo a televisão e quando a televisão se estragar acredita não vou correr comprar outra há de ser quando houver dinheiro e quando houver porquê? porque temos os tablets temos os telemóveis os ecrãs são cada vez maiores eu consigo ver um filme se estiver sem sono na cama consigo ver um documentário de uma hora no telemóvel que tem-se 5 polegadas com grande conforto eu já não preciso de ir para a televisão ver um documentário ou ver um Netflix ou... eu vejo isso no telemóvel e o que é curioso é que o meu pai também e o meu pai tem mais de 70 anos é giro é giro como é que as televisões vão descalçar esta bota não sei há pouco falava que faço fast forward às publicidades mas alguma coisa ali fica porque quando fazes fast forward tu vês a publicidade da marca tal a passar e a publicidade é muito bem feita do ponto de vista da construção da miudeza porque se tu levares com quando fazes fast forward e aparece-te um carro de um carro qualquer da marca e aquilo aparece-te uma vez aparece-te segunda vez aparece-te terceira vez e tu que estás no meio sabes que aquilo vai ficando aqui na tua cabeça e tu quando pensares em comprar um carro tu não sabes porquê mas aquilo influenciou-te e portanto tu podes fazer fast forward às publicidades mas ainda é poderosa esta junção de imagem e de som e tu levas-te aquilo de alguma maneira quando fazes fast apesar do fast forward tu continuas a levar com a publicidade e isso continua mesmo que a gente não saiba explicar porque a ter poder na tua decisão de comprar tenho uma vida antes disto que não tem nada a ver mas que é interessante na minha são parentes sou jornalista desde a fundação do observador jornalista a tempo inteiro estou ligado à comunicação pela via da rádio faço rádio há 30 anos portanto que é um veículo de comunicação extraordinário porque eu fui profissional de saúde durante 20 anos e é giro porque depois há esta vida antes eu cheguei aos 40 mudei de vida que é possível mudar de vida radicalmente aos 40 anos e consigo estar no jornalismo e olhar o jornalismo de fora eu não sou aquele jornalista de carreira que vem há 20 e tal anos que fazem não eu era um consumidor de jornais apesar de trabalhar na TSF e obviamente que estava a levar notícias e informação constantemente e era eu também eu próprio era um veículo para isso mas consigo estar no jornal e olhar não sei se me entendo e olhar para os jornais para os jornalistas para os meus colegas e para aquilo que fazemos ainda como uma coisa conseguir olhar de fora e isso é muito interessante é muito interessante às vezes os jornais e os jornalistas estão tão concentrados em coisas que não têm aquele interesse que eles acham que têm para eles é muito importante se calhar para os amigos deles e para o circuito deles é muito importante mas as pessoas não querem sair daqui para nada eu era técnico de análises clínicas é verdade trabalhei fui funcionário por ele durante 10 anos pedi exoneração saí estive no privado outros 10 sempre a fazer sempre a fazer rádio em part time e por desporto e estive na TSF 10 anos como lector não como jornalista e fiz programas de divulgação musical tive um dos primeiros podcasts deste país fui eu que o fiz o Lado B era um programa de divulgação musical e depois surgiu observador e foi lá que eu comecei foi lá que eu larguei a vida foi lá que eu larguei a vida do hospital e passei para o jornalismo e não estou nada arrependido atenção estou a dizer isto e estou muito feliz por conseguir estar aqui a fazer isto que estou a fazer não sei se podemos culpar a tecnologia ou culpar os políticos porque de facto eles têm feito tudo para a gente não desligar para a tabina se a tecnologia se a tecnologia vem ajudar percebo mas olha tens excelentes exemplos temos a campanha do Obama que foi aquela primeira campanha que foi feita assim à séria nas redes sociais pá tens o Trump a fazer maravilhas no Twitter é um deleite seguir aquilo e tu se apanhares não sei se já te aconteceu não sei se segues eu sigo por curiosidade genuína quando apanhas um Twitter do Trump a cair e apanhas naquele momento está no teu feed e começas a ver os retweets e os likes aquilo é uma coisa quando grita qualquer coisa quando vocifera qualquer coisa no Twitter aquilo tem um alcance absolutamente incrível é lá que estão as pessoas é lá que estão os jovens lá nas redes sociais se calhar mais um bocadinho para o Twitter se calhar mais ali no Instagram se calhar cada vez menos no Facebook porque é lá que estão os avós e eles não querem estar nos avós porque dá uma grande chatice e noutras redes sociais até mais subterrâneas ok a gente sabe e toda a gente sabe que é a política que manda nisto quer dizer não é é o poder económico mas pronto temos esta ilusão e os políticos são importantes como é óbvio que são importantes não é isso que tem em causa mas eles têm que nos convencer que nós temos que os ouvir melhor e acho que eles não têm sabido fazer isso ou melhor tem-nos pelos exemplos que os próprios dão tem-nos feito cada vez mais tem-nos sociedade tem-nos feito cada vez mais fazer ver que se o voto no A ou no B vai dar ao mesmo e este vai dar ao mesmo é muito perigoso muito chato e perigoso agora tens os exemplos do Bolsonaro no Brasil tens os exemplos na Europa tens Hungria tens Polónia mas aqui é muito perigoso tens a extrema-direta quase esteve quase a ganhar na Escandinávia não é? quer dizer como assim? é perigosíssimo já não temos gente com essa bagagem acho que eram mesmo outros tempos acho que eram mesmo outros tempos não tens já malta com esse arcabouço para te dar essa oportunidade deliciosa de assistir a uma discussão política como deve ser de substância e não de deixar lá sacar o voto é diferente são coisas diferentes já não tens esse pessoal e acho que a política já não é assim a política feita e os médias também têm alguma culpa nisso agora estou aqui a pensar assim de rajada pela maneira como damos tempo de antena àquela gente e àquela gente estou a dizer isto desta maneira um bocadinho solta mas como damos tempo de antena a coisas que não merecem tempo de antena pelo contrário porque são pura distração política para desviar a atenção de uma coisa dando-te outra e os médias têm muito essa eu acho que deviam ter essa responsabilidade mas isso é uma coisa é a minha opinião muito pessoal deviam ter essa responsabilidade de saber filtrar o que é o trigo do joio é estar a tirar para os olhos para tu não olhares para as coisas que devias olhar e não investigares e canalizares recursos para investigar as coisas que devias estar a investigar e andas distraído com outras mas os médias nesse aspecto podiam fazer um trabalho melhor quando tens uma notícia de futebol a abrir um jornal de rádio ou de televisão numa tarde ou numa noite em que ardeu ou está a arder um museu no Brasil que é um dos mais importantes da América Latina e do mundo alguma coisa está errada quer dizer mas se está errada quem são os médias que estão errados ou é de facto e depois esta parte é que me chateia as pessoas querem saber primeiro o quê é que eu não sei se o problema são dos médias são das pessoas eu gostava que os médias sentissem a responsabilidade de dar primeiro aquilo que é de facto mais importante que é o museu a arder mas o que se calhar os médias também não são estúpidos e se calhar os médias sabem que é mais importante aquele flash de 30 segundos sobre o resultado do Sporting do Benfico ou do Porto do que propriamente do museu a arder isto é aqui um curto circuito que eu às vezes tenho eu acho que consigo perceber os dois lados consigo perceber que a maioria das pessoas está-se nas tintas para a realidade testante que é um museu a arder no Brasil a milhares de quilómetros daqui ou do seu do seu cupo de futebol favorito como é que ficou o campeonato não sei o quê é aqui um limite lixado eu preferia eu preferia mesmo que os médias se dessem primeiro o museu mas sou capaz de perceber que alguns têm a tentação de começar pelo Sporting aquilo no Brasil aquele museu a arder foi de facto uma tragédia muito grande mas está longe estão pedras e ossos e coisas quer saber o resultado da bola isto é a realidade se tu fores se tu fores aos cafés se tu saíres de Lisboa ou do Porto e se fores aos cafés é um banho de realidade que tu estás sem devia ter a malta aqui em Lisboa ou no Porto ou nos grandes centros é que tem mania que é mesmo assim tem mania que isto é que é o centro das nossas vidas porque nós estamos cá sim senhora mas o país a realidade não é essa tens que ir dar uma volta para perceber para perceber que não que não é assim estes tipos têm muito poder e têm muito dinheiro uma coisa está ligada com a outra mas eles também têm o poder que a gente lhe dá obviamente nós habituámos a ter tudo de borla lá está achamos que o mail tem que ser de borla que os mapas têm que ser de borla e que ele custa milhões a fazer e esse dinheiro tem que vir aí está eles ficam com os nossos dados e vendem blá 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 publicidade direcionada eu fui um dos 40 ou 30 milhões apanhados nesta última do Facebook o meu perfil também foste pá e tu leste a descrição do que é que eles ficaram leste a descrição do que é que eles tiraram e sabes o que é que eu dei para mim a pensar quer lá saber não é ok já não há nada a fazer de facto mas eles ficaram com o meu e-mail com o meu número de telefone com a minha idade com o meu e depois eu próprio fiquei confesso surpreendido com a minha reação de ficar preocupado é pá o Facebook deixou que alguém soubesse isto de mim who cares não é sério qual a importância disso ah se calhar vou receber um SMS esquisito ok eu sei ver o que é um SMS esquisito vai honestamente se calhar estou a ser ingênuo mas eu acho que vai ser muito difícil alguém fazer pishing comigo por SMS ou por e-mail porque eu tenho atenção a isso outras pessoas se calhar não terão e se calhar mas dei por mim a pensar ok eles sabem tudo isto sobre mim e eu quero lá saber porque eu preciso e nós precisamos dessas ferramentas desses monstros Google Apple Facebook nós precisamos nós já não sabemos viver sem eles é possível viver sem eles com certeza que sim tu e eu sabemos que vivemos antes disto tudo não é? e era fixe mas nós já não queremos viver sem eles a finalidade é essa portanto nós temos que saber fazer cedências e para ter estas borlas todas e esta forma de vida nós temos que ter a capacidade e o discernimento de lhes dar alguma coisa para eles alimentarem o negócio deles se eles vão um dia tomar conta disto tudo e vão ser vão ser incontrolavelmente poderosos eles já são eu por acaso eu acho que isso não vai ser isso já é e eles fazem esta fazem estas chamam o Zuckerberg ao Senado e chamam a Comissão Europeia o que é as pessoas continuam a usar o Facebook continuam a usar acho que eles já já são mesmo os donos disto tudo inteligência artificial ninguém sabe muito bem para já devem caber num táxi as pessoas que sabem realmente como é que aquilo funciona em termos achinar e dessas coisas toda a gente fala de inteligência artificial é sexy é trendy ninguém sabe muito bem o que é que isto vai dar nomeadamente no jornalismo embora já existem botes já existem ferramentas que fazem peças jornalísticas e bem feitas que eu acho que podem perfeitamente ser feitas por computadores que até fazem melhor do que as pessoas o exemplo paradigmático foi acho que foi não sei se foi Bloomberg começou com isto que foi pegar nas notícias da bolsa o salve deste da bolsa nesta sessão subiu este e caiu aquilo o computador faz isso perfeitamente aquilo é uma fórmula e faz melhor porque não se engana nos números os jornalistas trocam vírgulas eles não as máquinas não se enganam e portanto fazem aquilo direitinho e tu papas a notícia como se fosse uma pessoa a fazer com o bônus de estar mais bem feita do que se fosse uma pessoa a fazer honestamente isso não me choca rigorosamente nada se daqui a 30 anos vai ser um computador que vai fazer uma entrevista aliás tens a Google os algoritmos de inteligência artificial a fazer-se passar já com vozes artificiais tão bem feitas que se fazem passar por pessoas mas que há uma coisa de vista dessa apresentação tu ficas pá como é assim isto é possível agora se vais ter esses robôs a fazer entrevista é pá sei lá mas se calhar a gente uma vez mais vai-se ter que se reinventar vai ter que não sei é muito difícil evolução tecnológica ter uma velocidade tal que já não dá para fazer previsões de coisa nenhuma não dá não dá para fazer previsões de coisa nenhuma não sei mesmo da questão para não dá para fazer previsões